Fala pra eles, tudo beleza? Seja o canal e hoje nós estamos aqui de volta com um Vlog Sims E bom gente, o Vlog Sims de hoje é para falar sobre as 10 coisas Que poderiam vir no The Sims 4, no lugar de Star Wars E basicamente as 10 coisas que ainda faltam no The Sims 4 mano Tipo assim, poderia ser 20, poderia ser 30, poderia ser 50 coisas que ainda faltam Mas aí o vídeo ia ficar com 2 horas né Então é melhor ser 10 coisas mesmo né Então gente, assim, já deixa o like aí, se inscreve no canal E vamos para a nossa lista mano, porque a lista é bem grande E é isso aí, vamos lá Beleza, eu vou começar do 10 até o primeiro tá Que são as 10 coisas mais importantes, na minha opinião Beleza? Beleza então, vamos lá Mano, uma das coisas que eu acho que assim, seria muito importante Para chegar no The Sims 4 e poderia vir no pacote de jogo Ou numa expansão, no lugar de Star Wars Que é esse novo pacote de jogo aí que foi anunciado Que eu não quero nem comentar mano Porque se eu comentar nesse pacote de jogo mano Eu vou xingar muito Mas enfim Mano, uma coisa que poderia vir no The Sims 4 No lugar de Star Wars E que ainda tá faltando Ainda falta isso mano 6 anos de The Sims 4 E ainda falta O que? Gerações mano Gerações, tipo assim Você não consegue aproveitar o seu sim Desde esse nascido Até ficar idoso mano Tipo assim Nos gerações mano Você poderia aproveitar a idade do seu sim Desde quando você nascia Até você morrer Por exemplo Quando você nascia Você ganhava o amigo imaginário Quando você virava bebê Você podia brincar com o amigo imaginário E ainda podia tipo assim Andar no carrinho de bebê E tudo mais Sabe Você tinha várias interações Com o seu bebê Entende? Quando você virava criança O amigo imaginário Virava real Você podia brincar na casa Na árvore Você podia Fazer Pegadinhas com o Sims Fazer Brincar de fé de conta Lá de princesa De rei Enfim Eram muitas interações mano Desde bebê Até idoso mano Adolescente você podia aprender de regi Jovem adulto você Tinha Por exemplo Despedido solteiro Adulto você tinha Cris de meia idade Idoso mano Você podia tipo assim Relembrar 50 anos de casados Por exemplo Você tinha bengala Mano É muitas coisas Que tem em gerações mano Que ainda faltam No The Sims 4 Eu acho que dessas coisas aqui Eu acho que praticamente tudo Não tem no The Sims 4 ainda Entende? Então assim É uma coisa que falta Do The Sims 4 Sabe? Você poder explorar Cada geração Dos seus Sims E poderia vir muito bem Num pacote de jogo Numa expansão No lugar de Star Wars Ainda falta né? Pois é Outra coisa mano Que eu acho que assim Poderia vir no lugar de Star Wars Hotéis Sabe? Hotéis Resorts Ilhas Não Ilhas já tem Enfim Mano Hotéis Tipo assim Você poder administrar seu hotel Você poder visitar um hotel E dormir lá Sabe? Tipo no The Sims 2 Ou poder tipo Ter um resort Com várias atividades Pra você fazer Do lado de fora Sabe? Mano Seria incrível mano Você poder ter aquele bar lá Que você tem na piscina Sabe? Você poder ter aquele trampolim Também Que ainda falta No The Sims 4 Pelo amor de Deus Falta trampolim No The Sims 4 É uma coisa tão simples mano Você vai lá e faz assim Tique Tique Pronto Colocou trampolim E ainda não tem mano Tipo assim Resorts É uma coisa que assim Faz muita falta mano Tipo assim Traria uma jogabilidade Completamente nova Pro jogo E ainda não tem E ainda não tem Resorts No The Sims 4 Você não pode Criar o seu próprio hotel Você não pode evoluir Seu hotel Você não pode ter um hotel Cinco estrelas Imagina você ter um hotel No estilo Dual Trabalho Do restaurante Sabe? Ia ser muito bom Mas não tem Não tem Não tem Outra coisa mano Que tinha que vir No lugar de Star Wars Ou tinha que vir atualização Pelo amor de Deus né Recém-nascidos Melhorados Porque mano Recém-nascido É não passa De um objeto Você tem aquele Bercinho lá Que é automática O recém-nascido Já nasce no berço Mano A prova de que você Você pode Fazer qualquer coisa Com o seu bebê Recém-nascido É quando você Abre o modo construção Modo compra Você pode usar O mobile objects Com ele Você pode Aumentar ele de tamanho Mano Tipo assim É um objeto O bebê só serve Para chorar E para você Aumentar ele Só isso Ele não sai do lugar Mano Você não consegue Locomover ele de lugar Sabe? Eu acho que assim Tinha que vir Tinha que vir Um recém-nascido Melhorado Eles trazem o que? Sabe de luz E fio sabe de luz Do Enfim Vamos continuar né? Ai ai Paredes curvas Mano Mano Paredes curvas Por que ainda não tem The Sims 4? The Sims 4 é um exemplo De jogo de construção Porque só para isso Que ele presta E não tem Paredes curvas Paredes curvas Mano Teve no The Sims 2 The Sims 2 Sabe? O melhor da franquia Para muitos Então Teve no The Sims 2 E não tem No 4 Sabe? É uma coisa tão simples Mano Tão simples Sabe? É tão simples Tão simples Só você fazer um negócio Bonitinho Mas não tem Não Tem E eu fico puto Com um negócio desse Era só eles trazerem Mano Mas sim Infelizmente É só no The Sims 5 E olhe lá Pois é Continuando Eu não tenho Muito o que falar Sobre isso Mas com certeza Iria ajudar Muito quem constrói Né? Tipo Dimissauro MT Sims Pois é MT Sims mesmo? Sei lá Esqueci Enfim Continuando Mano Lobisomens E fadas The Sims 4 Já tem vampiros The Sims 4 Já tem bruxos E agora o que falta? Um pacote de lobisomens E um pacote de fadas Ou um pacote todo Com lobisomens E fadas Mano Iria ser incrível Se tivesse Porque tipo assim Ainda falta Mano Ainda falta Porque não tem Mano Tipo assim No The Sims 4 No The Sims 4 Base normal Você vai lá Naquela clareira Silvana lá E tem aquelas Fadinhas andando Mas mano Aquilo não é fada A gente quer fada De verdade Mano Imagina que legal Você poder Sair voando Escolha suas asas Como fada No The Sims 4 Mano Iria ser muito bom Tipo assim Você poder personalizar Sua fada Do jeito que você quisesse No estilo dos vampiros Ou dos bruxos Ou dos aliens Então mano Iria ser tipo assim Iria ser muito bom Na moral Acho que assim Iria ser legal Mano Eu não jogo muito Columizons Mas fadas Eu acho que seria Uma coisa legal Pra trazer No The Sims 4 Ainda falta Né Pois é Outra coisa Que eu acho que assim Mano Todo mundo quer Até antes Da semana passada Tava todo mundo Com a expectativa Mano 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 Vai ser fazendas Tão vindo cavalos Vai ser fazenda Aí lançou aquela logo lá Puts Ah não Ai 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 Calma Calma Pode ser um globo de neve Pode ser férias na neve Calma 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 Ainda pode ser fazendas Mas aí né Aconteceu aquele negócio Lá da bomba Que veio esse negócio aí Que eu nem vou mencionar o nome Nem vou falar o nome aqui Mas é o que? Estouar Né Mano Imagina mano A fazenda Dos cavalos Dos The Sims 4 Tipo assim Você poder Controlar os seus cavalos Você poder Criar fazendas Você poder criar Criações Sabe Tipo assim Galinha Vacas Você poder Catar ovos Comer os ovos E tudo mais Sabe Você poder Ter várias coisas Para você No The Sims 4 Das fazendas Mano Ia ser muito bom Velho Tipo assim Ia ser bem legal Você poder ter cavalos Eu sei mano O mundo é fechado O mundo é fechado Ia ser bem legal Apesar do mundo ser fechado Eu acho que assim Ia ser bem legal Porque tipo assim Você poder Ter um mundo Completamente novo Sabe Um ambiente Completamente novo Sabe Ia ser uma coisa Bem legal Tipo assim Com galinhas Com vacas Como eu falei E você poder Fazer competições Igual era no 3 Sabe Então assim Ainda falta Um pacote De fazendas Que as pessoas Pedem desde o The Sims 3 Mano Tipo assim Teve uma coisa Parecida no The Sims 3 Que foi Aquele pacote Lá dos pets Claro E teve também O conteúdo da história Que teve as galinhas Que teve as vacas E tudo mais Então meio que Teve fazendas No The Sims 3 E no 4 Não tem Eles lançam o que? É Sei mesmo O que você pensou Ai mano O que que eu posso Falar sobre isso Né? O que que eu posso Falar? Ia ser tão incrível Se eu ia ouvir Se a gente Mas Não é isso Que acontece Né? Infelizmente Não é isso Que acontece Mano Ia ser incrível Se você tivesse cavalos No jogo Se você pudesse Personalizar os seus cavalos Andar por aí Por lá Mas não Em vez de cavalos Vamos ter o que? Naves Muito bom Mano Agora velho Eu acho que é uma das coisas Que muita gente pede também Que é o que? Escadas em espirais Que é basicamente Aquela escada Que você pode subir rodando Mano Podia vir Velho Atualização de graça Podia vir Numa coisa assim Meio que de graça Sabe? Uma coisa de graça Não sei Mano Poderia Ter vindo Escadas em espirais Há muito tempo Entende? Até os moders Já sabem fazer E Alguém não faz Pois é Pois é Pois é E outra coisa Mano Uma coisa extra Que eu acho Que poderia vir também Que é o que? Camas de beliche Mano Por que não tem até hoje Mano No The Sims Mobile Tem Camas De beliche E no quarto Não tem É Não tem Simplesmente Não tem Eles falharam Para a cama de beliche Talvez eles Queriam fazer Mas pensaram Não Não Vou deixar sem mesmo Foda-se É muito difícil Ai Ai Pelo amor de Deus Por que Eles não fizeram A caralha Da escada de beliche Mano Por que Raiz Eles não fizeram Um negócio Da cama de beliche Mano E a escada em espiral Seria muito difícil Tenho certeza que não Velho Por que fizeram No Mobile Por que não faz No jogo normal No The Sims 4 Que todo mundo joga Não faz Não faz Por que? Mano Escada em espiral É basicamente É facilitar muito Eu uso muito Escada em espiral Porque Assim Economiza muito Espaço Do que Aquela escada Grandona Sabe Mano Isso é muito Melhor Se tivesse Mas não tem É isso Eles preferem Lançar em estabas Outra coisa Mano Que pelo amor de Deus Chegamos aqui Nosso terceiro lugar Nosso top 3 Aqui já De coisas Que ainda faltam No The Sims 4 Que é o que? O Criar Um estilo Que é basicamente Você pode criar Um estilo Para os seus Sims Yeah Mano Por que ainda não tem Isso Por que ainda não tem Criar um estilo Em pleno 2020 O jogo tem 6 Fuck Anos E não tem Criar um estilo Por que? Eu não sei Eu não sei E se prefere Lançar isso Então Né? Pois é Pois é Mano Mano Criar um estilo Para quem não sabe Aquela roda de cores Lá Que você pode escolher A cor que você quiser E no The Sims 3 É simplesmente incrível Você pode escolher O tecido Que você quiser O estilo Que você quiser Na roupa do seu sim No cabelo Do seu sim No tênis Do seu sim Na cor da pele Do seu sim Não, pera Aí já é demais Mas você pode escolher A cor de pele Do jeito que você quiser Mano Porque Meio que Mano É incrível Sabe? E tipo assim Se tivesse esse Criar um estilo No The Sims 4 Talvez não teria mais problemas Com a cor de pele Mano Porque Há um tempo atrás Teve a polêmica Da cor de pele Talvez se tivesse Criar um estilo Você poderia criar O seu sim Da cor que você quisesse Né? Não teria uma limitação Velho Você poderia criar O seu sim Da cor que você quisesse Sabe? Seria uma inclusão Mundial Mas não Não Vamos lançar Instabax Beleza 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 E eu sei Mano Não foi a EA Que decidiu fazer isso Foram os produtores mesmo Enfim Mano Em segundo lugar Mano Isso é uma coisa Que a gente pede Desde que lançou O fucking Jogo Que é o que? Ladrões E policiais Mano Os produtores A EA Games Teve a chance Perfeita De lançar Ladrões E policiais E NPCs Lá Em 2015 Há 5 fucking Anos atrás Quando foi lançado Ao trabalho Mano Mano Você podia ser detetive Você podia prender Os ladrões Tem a delegacia Tem as prisões Mano Tem várias coisas Que tipo assim Se caixaria perfeita Se tivesse ladrões De verdade No jogo Fora da profissão De detetive Entende? E se tivesse policiais Também Mas não Vamos lançar não É só expansão É só expansão Se você quiser ter policial Se você quiser ter ladrão Como se normal Compra É isso Pois é Mano Ia ser tão legal Se tivesse ladrões Eu sei É uma coisa mais estranha Tipo assim Ninguém quer ser roubado Mas Mano Ia ser legal Eu sei que ia ser legal Vai Fala Fala que não ia ser legal Você ficar com medo Do seu sim ser assaltado Igual no The Sims 1 Igual no The Sims 2 Igual no The Sims 3 Mano Até o The Sims 1 Até o The Sims 1 Você pode ser assaltado Até o The Sims 1 Tem policiais e ladrões O 2 O 3 Mano Por que no 4 Não tem Pelo amor de Deus Eles lançam o Stalaz Stalaz Ninguém Pedia esses pacotes Pois é Ai ai Ia ser tão útil Tão mais útil Do que Stalaz Pois é Mano Cara Ia ser bem legal Tipo assim Você ter uma jogabilidade Que você Tipo assim Você ter a profissão De ladrão E poder vir um policial Vim te prender Fora do Ao trabalho Entende? Mano Eu não to com muita ideia Aqui agora Mas tipo assim Eles poderiam fazer Uma coisa bem legal No The Sims 4 Com os policiais E os ladrões Sabe Fora serem NPCs Mas eu acho Mano Que mais cedo Ou mais tarde Tanto que Uma das coisas Que me deixam Mais indignado É que no The Sims 1 Teve carros Era de carona Era de ônibus Escolar Ônibus de trabalho E até ônibus De você ser famoso Sabe? Aqueles ônibus lá Grandões Tinha no The Sims 1 No The Sims 2 Você podia comprar carros Você podia Sair com eles por aí Mano No The Sims 2 Velho Tinha até Helicóptero Mano Essa é a prova De que o mundo fechado Não te Proíbe de coisa Nenhuma Mano O mundo The Sims 2 Era bem mais fechado Que no 4 E no 4 Eles falam Não O mundo é fechado Não dá É bem melhor transportar Mano Não é não Velho Pelo amor de Deus Velho O que que custa Você trazer carros Mano Não custa nada Velho Sabe? Talvez custe 80 reais Mas Mano Poderia vir né De uma atualização gratuita Sei lá mano Mas assim Mano Pelo amor de Deus Velho O jogo é de 2014 6 anos de jogo E não tem carros Velho Carro de carona Únibus escolar Carro normal Velho Só tem aqueles carros de objetos Mano Pelo amor de Deus Velho Eu acho que assim Ia ser uma coisa bem mais útil Podêssemos falar Do que qualquer outra Coisa Do que estalás Por exemplo Principalmente estalás Né? Mas enfim mano Ai velho Pelo amor de Deus Mano 6 anos de The Sims 4 E ainda não temos carros Aí não temos ladrões Aí não temos criar um estilo Não temos escada em espiral Não temos bebês melhorados Mano É tanta coisa Que falta pro The Sims 4 Que se eu fosse ficar falando aqui Eu ficaria durante duas horas Falando dessas cinquenta coisas Que ainda faltam Pra mais Né? Mas enfim mano Mano Pelo amor de Deus velho Ia ser incrível Se tivesse carros Se tivesse ladrões Policiais O jogo ia ser outro Velho Mas não mano A gente vai ter nave espacial Primeiro do que carro Mano Nave espacial Primeiro do que carros Mano Ninguém pediu nave espacial Ninguém quer ir pra outro planeta mano Pra que que eles vão lançar esse pacote velho Pelo amor de Deus Ah Ai ai Enfim gente Mano Sério mano Eu fui muito sincero aqui nesse vídeo Eu tô falando aqui faz mais de vinte minutos Mas é isso aí velho Essas são as dez principais coisas Que eu queria que voltasse No The Sims 4 Sabe Todas essas coisas aqui Já tiveram em todos os outros The Sims Mano A maioria das coisas Sabe E no The Sims 4 Ainda não tem Sabe É tanta coisa mais útil Que eu fico puto Quando eles lançam um pacote de stalars Quando eles lançam um pacote de tricô Vocês entendem mano Vocês entendem Eu acho que sim A maioria das pessoas Estão mais indignadas com a gente Porque Mano Mais de cem mil dislikes E eu acho que isso Já diz muita coisa Mas enfim gente É isso aí Se você gostou do vídeo Deixa muito like Tá bom Se você é novo aqui no canal Se inscreve Porque eu tô muito indignado Eu tô muito revoltado Com o The Sims 4 Velho Porque mano Na moral O The Sims Sempre foi meu jogo preferido Mas o The Sims 4 Velho Sinceramente Não é a mesma coisa que os outros Não é velho Não é O The Sims 4 Ele é muito diferente Ele não tem a essência Do The Sims Sabe É muito Nossa velho Ai velho Faltam tanta coisa Mano Eles não são só pacote de jogo Inútil Pra querer lucrar Em cima da gente Mano Pelo amor de Deus Velho Eu acho que o The Sims Não vai demorar muito E falir não Eu até tenho medo Do que pode vir No The Sims 5 Porque se o The Sims 4 Já tá assim Imagina o 5 Vai chover microtransação Pra você fazer qualquer coisa Pra você ir no banheiro 5 reais Pra você dormir Mais 5 reais Sabe E vai ser assim mano Duvida nada Tá Porque o jogo vai ser online Então imagina a quantidade De microtransações Vai ter No The Sims 5 Caso ele seja online Caso ele não seja também mano Eu não sei Mas enfim mano É isso velho Isso que eu queria falar Eu me exaltei um pouco aqui Eu sei Mas é tanta coisa inútil Que tá vindo Da Sims 4 ultimamente Que Eu tinha que falar né Eu tinha que desabafar um pouco Mas é isso aí gente Falou Deixa o like aí Se inscreve se for novo E até o meu próximo vídeo Falou Tchau Fui Falou Tchau